E o índice de homicídios nos cinco municípios mais violentos do entorno do Distrito Federal caiu 27,5% de maio a agosto comparado ao primeiro quadrimestre de 2011. A Força Nacional de Segurança atua na região desde abril deste ano. O levantamento é do Ministério da Justiça. Jeito de cidade pacata do interior. Olhando assim, nem parece que estamos em um dos cinco municípios mais violentos da região do entorno do Distrito Federal, Lusiânia. Os outros quatro são Águas Lindas, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso. Juntas, as cidades concentram 71% dos assassinatos no entorno. Para ajudar no combate ao crime, a Força Nacional de Segurança Pública se instalou pela segunda vez na região desde abril deste ano. E a população já começou a sentir os resultados. Com a ajuda das polícias e tudo, a gente vai levando, né? Mas tem que ter fé em Deus. A Polícia Nacional deu essa cobertura. A coisa ficou mais... timidou mais esse pessoal. Segundo o último balanço da Operação Entorno 2, com a presença da Força Nacional nessas cinco cidades, o número de homicídios caiu 27,5% de maio a agosto em relação aos quatro primeiros meses do ano. Passou de 175 para 127. Só aqui em Lusiânia, essa queda foi de 64 para 43 mortes. De acordo com o Gabinete de Gestão Integrada do Entorno, contando com o total de 19 cidades que compõem a região, os homicídios caíram 18,7% no período. As rondas são diárias. Do início da operação até agosto, cerca de 24 mil pessoas e mais de 5.500 veículos foram abordados. Nas ações de rotina, 35 armas de fogo também foram apreendidas e 205 pessoas presas. As pessoas pedem que a Força Nacional esteja fazendo as rondas, as buscas, as pessoas, até para garantir a segurança, principalmente das pessoas de bem. A previsão é que a Força Nacional fique no entorno até novembro. Mas esse prazo ainda pode ser ampliado depois de análise do Ministério da Justiça e do Governo de Goiás. A previsão é que a Força Nacional fique no entorno até novembro.